Gente, a XRP desde essa mega agulhada do dia 12 de maio na esteira do Crash da Luno ST é a primeira vez que ela volta a encostar no canal de Keltner então o Kendall de hoje, comprador, fez a máxima em 0.44, agora está 0.43 deu um beijinho aqui na linha inferior do canal de Keltner é a primeira tentativa de incursão de volta para dentro do canal pode ser que ela replique essa movimentação aqui de janeiro de 2022 em que ela ficou ali beijando, namorando teve uma hora que ela entrou para dentro do canal e foi buscar a nuvem pode ser que ela replique essa acumulação está parecendo que é um triângulo também meio que disforme ainda, mas os topos estão descendentes os fundos estão ascendentes então pode ser que isso aqui acabe sendo replicado e a gente já já vai buscar o centro gravitacional da nuvem aqui na projeção ou na pior das hipóteses, a gente na esteira desse final de semana que está começando agora e esse padrão recorrente vendedor esse triângulo exploda para baixo a gente faça mais uma perninha para esse W aqui aí faria um fundo duplo e aí sim buscaria a nuvem na projeção tá bom pessoal? daqui a pouco eu volto com Shiba Inu vou fazer mais uma autópsia de luna porque ainda tem muita gente botando dinheiro nela na minha leitura virou um cassinão mesmo tá bom? daqui a pouco eu volto e aceito sugestões e análises nas mensagens abaixo um grande abraço até daqui a pouco então eu vou fazer mais uma autópsia de uma autópsia e aí